Mas, senadora, agora peço desculpa pela singeleza, a simplicidade, mas a senhora está, como falou o meu líder, como falaram os meus antecessores, um time que representa um pouco o reflexo da sociedade brasileira. Simples, singela, mais de luta. E a senhora está sendo convidada. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Bom dia a todos e a todas. Simples, singela e com luta, igualmente eu sou. Eu queria agradecer de coração a presença de todos, todos os deputados federais do PDT, em nome do meu amigo de infância, Déonidas Cristin, que é lá da minha cidade de Coréu, de Odassim, dentro do meu esforço, do Mariano Cortella, que é ex-governador de Coralha. Eu quero cumprimentar carinhosamente o meu amigo também, deputado federal, que era líder, e agora o líder do PDT, o Weber. Cumprimentar carinhosamente o nosso companheiro lá do PDT, no Senado. Vamos fazer uma dupla agora, lá, o Acir. Cumprimentar carinhosamente Ciro Gomes, que foi meu professor de EPB lá na Universidade Valto Acaraú e Sobral. Daí vem as qualidades. Como é o professor de EPB, então a gente tem uma história longa de conhecimento. Ciro sempre foi reconhecido lá em Sobral e no Ceará, com um ativista político muito forte, muito impactante. E a família toda dele lá é uma família que tem uma ação política e que tem honrado o Estado do Ceará. Então, eu fico muito feliz, Ciro, por estar aqui junto com todos vocês do PDT. E agradecer carinhosamente o convite que me foi feito pelo nosso presidente, Carlos Pruzzi. Muito obrigada, Carlos. Fique certa que eu vou estar junto com vocês, trabalhando com seriedade, com honestidade, com garra, para fortalecer o PDT aqui a nível nacional e lá no meu estado de Roraima. Nós sabemos que o PDT é um partido que tem em seus quadros pessoas importantes para o país. Pessoas como Leonel Brizola, como Darcy Ribeiro e eu como professora que sou altamente comprometida com a educação. Não posso deixar de valorizar alguém como Darcy Ribeiro. Pessoas que ainda têm seus quadros atualmente altamente preparados, competentes, como Ciro Gomes e como muitos que estão aqui presentes nessa solenidade que eu fico muito honrada, muito feliz de estar ingressando no PDT. O meu estado de Roraima, ele precisa avançar. E no PDT eu vou ter melhores condições de trabalhar para acabar com aquela tirania do roubo a mais faz em Roraima. Nós não podemos conviver com isso. Um estado em que nós temos milhares de pessoas que ainda não têm título definitivo de suas terras. Um estado que ainda não tem energia elétrica segura. Nós somos, Leonel Brizola, o único estado da federação que ainda está isolado do sistema elétrico nacional. Nós temos 15 municípios. Parte deles passa de duas, três horas sem energia elétrica. No apagão mesmo. E é inadmissível que nós ainda tenhamos, em pleno século XXI, um estado nessas condições. E lá é preciso avançar, é preciso lutar. E eu acredito que o PDT vai me dar melhores condições, vai fortalecer melhor, organizar melhor as forças políticas, as correntes políticas contrárias ao governo Temer. Esse governo que está impondo ao país uma agenda cruel, restritiva de direitos, em plena crise forte da economia do nosso país, um grande desemprego. Então, nós queremos estar junto com o PDT, que é um partido igualmente popular, um partido igualmente democrático, para que a gente possa nos fortalecer junto ao Congresso Nacional para intensificar as nossas lutas no meu querido estado de Roraima. Então, eu quero agradecer imensamente o carinho e a atenção que fui recebida aqui nesse partido. Deixar o meu abraço especial, o meu agradecimento às mulheres do PDT. Meu abraço especial à liderança do PDT, do Senado. Muito obrigada pela acolhida, Silvio e todos os demais participantes da bancada. Agradecer carinhosamente, principalmente, o nosso presidente Luque. Obrigada, Luque. Ciro, estamos juntos. Somos conterrâneos. Conhecemos a história um do outro. Realmente, não é fácil sair do interior do Ceará, de Coreaú. Me formei lá na Universidade Vale do Acaraú e fui junto com meu esposo enfrentar a vida no norte do Brasil. E, graças a Deus, Roraima sempre nos acolheu com muito carinho. Roraima nos permitiu que nós pudéssemos trabalhar fortemente para ajudar no desenvolvimento do nosso estado. Desenvolvimento com inclusão social. É para isso que eu, como senadora, quero trabalhar imensamente para tirar o meu estado daquela situação difícil da economia do contra-cheque, aquela situação difícil da dependência do governo federal. Era isso. Muito obrigada. Vamos seguir juntos para fortalecer o PDT do nosso estado, formar as alunças, eleger reabitados, vereadores, senadores. E, assim, vamos estar juntos trabalhando. Muito obrigada. Beijo a todos. Obrigada.